Balai de Gato E o Luiz buracão Buraco de metrô Buraco de formigão Eu mostro um buraquinho E também um buracão O povo liga pra dizer Que o buraco tá ruim E onde eu passo pela rua O povo vem mostrar um buraco pra mim Acontece um buraco A gente mostra na TV Acontece um buraco A gente mostra na TV Pode ser galeria ou qualquer porqueira Pode ser galeria ou qualquer porqueira Buraco de cintina Também de sepultura Não importa a largura do buraco A gente mostra É buraco de dente Buraco de tapoca Buraco de cacimba Mostra o buraco da grota O povo liga pra dizer Que o buraco tá ruim E onde eu passo pela rua O povo vem mostrar um buraco pra mim Acontece um buraco A gente mostra na TV Acontece um buraco A gente mostra na TV Pode ser galeria ou qualquer porqueira Pode ser galeria ou qualquer porqueira Onde tiver buraco Até do ouro duro Até buraco de muro Chame o Luiz Buracão Buraco de metrô Buraco de formigão Eu mostro um buraquinho E também o buracão O povo liga pra dizer Que o buraco tá ruim E onde eu passo pela rua O povo vem mostrar um buraco pra mim Acontece um buraco A gente mostra na TV Acontece um buraco A gente mostra na TV Pode ser galeria ou qualquer porqueira Pode ser galeria ou qualquer porqueira Buraco de cintina Também de sepultura Não importa a largura do buraco A gente mostra É buraco de dente Buraco de tapoca Buraco de caciba Mostra o buraco da grota O povo liga pra dizer Que o buraco tá ruim E onde eu passo pela rua O povo vem mostrar um buraco pra mim Acontece um buraco A gente mostra na TV Qualquer buraco A gente mostra na TV Balai de gato